Oi pessoal, ignora essa cara de cansada, porque eu estou exata mesmo, já é segunda-feira já, duas e pouco da manhã, e eu vou até que enfim fazer o pavê, espero que dessa vez dê certo. Então, gente, eu vou fazer nessa vasilha bem grande, espero que dê certo. O que eu vi, ele fez branco, né, e depois jogou o chocolate em cima. Eu estou pensando em fazer tudo de chocolate, tudo, porque a bolacha não é de chocolate, a deles era, né, da canata e viana, a bolacha mais normal sem chocolate. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o que que vai. O creme de leite, ele colocou um só no de chocolate, né, na barra de chocolate. Eu ia pôr no chocolate assim. E um desse, um desse, eu pôr branco. Então, como vai ser tudo de chocolate, eu vou usar tudo em um só. Vou mostrar aqui. Pronto, gente, ó, também vai a maisena, viu, que vai pro fogo. Eles, vai pro fogo, né, com a maisena. Eles colocaram uma gema de ovo, eu não vou colocar não, não vou fazer assim. E o leite, que é pra molhar, né, a bolacha, pra não ficar duro. Que eu lembro de fazer assim, não, da outra vez que eu fiz, né, que eu joguei. Porque eu vi uma outra pessoa fazendo e ela jogou a bolacha e falou que ia umedecer, né. Mas eu não gostei daquele jeito, não. Como é que ficou aguado aquele dia. Deixa eu acender aqui. Eu não gostei, então eu vou umedecer sim a bolacha pra tá colocando aqui. Aí eu já vou, já já mostrar aqui pra vocês. Eu acho que meu celular dá, assim, a carga que tem aqui. Acho que tem 30 e pouco de carga nele. Aí dá pra gravar. Mas se não der, eu dou uma paradinha pra carregar e volto de novo, tá? Bom, então vamos começar, gente. Espero que eu não esqueci. Como é que faz? Deixa eu só pegar o negócio que eu coloco, que o Samuel já apunhou ele. de pôr o celular. Pessoal, esqueci de falar também que dá manteiga, tá? Tem que pegar a manteiga lá. Aí eu vou pôr tudo aqui, tá? Já coloquei. O copo que eu vi não é pequenininho, não. Que nem esse eu tenho, é maior. De leite. Vou pôr um pouco mais, porque eu vou fazer tudo no só. A maisina. Deixa eu abrir isso aqui. Gente, ó. O creme de leite. Como eu falei, como eu falei tudo de chocolate, eu coloco os dois aqui. O leite condensado eu não vou pôr o meio, mas eu não vou pôr, não, ponteira. Eu tenho o meio, mas tá guardado no congelador e eu não vou descongelar nada agora, não. Nossa, que melhor que eu tô fazendo. Tá. 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 Bom, gente. Como eu comprei esse daqui, o outro, que é de outra marca, né, que é melhor que essa, eu não sei, né, não experimentei esse ainda. É, eu deixei de fazer só gelinho. Então, eu vou abrir esse pra fazer aqui. Ai, que bom. Agora, eu levei lá no forgo, que eu tirei o negócio ainda, vou ter que pôr naquilo de trás. Então, eu tirei pra limpar e deixei aqui esse lado. Vai enxar. Como eu fico fez. Toda vez, eu tenho que pisar no rabo de um carro, porque tem que ir aqui no meio. Isso foi meio normal. Ó, eu acho que eu tenho que pôr mais nescau. Ó. Ó. Tá, pouco. Bom, gente, eu vou terminando aqui, aí depois eu mostro como é que ficou. Ó, pessoal, ficou bom já, olha aqui. Deve ficar bem grosso, ó. Ó. Deixa eu parar aqui. Vou colocar o leite, ó, enxaguei aqui e aqui. Pra molhar a bolacha. Mas, primeiro, colocar um pouco deles. Tá quente. Ai, só um minuto, gente. Ai. Ai, vai sair. Ai, vai sair. Ah, mesmo que for quebrado, eu vou colocar. Porque vai quebrar também na hora de coisar, né, gente? De cortar, mas vai quebrar. Aí, ó. Não. E aí, ó. Então, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Só um minutinho Ai, pessoal, consegui colocar Já tá endurecendo a parte de baixo Então vamos de novo aqui Jogar devagar, né? Pra não... Aí... Dessa vez o braço não subiu Vamos ver se cada bolachinha quer que iria no lugar dela Do jeito que iria pra se dar outra vez Vou aqui no canto primeiro Essas vertinhas aqui é difícil Deixa eu pôr mais perto Eita, essa aqui espatifou Tá bom A pó aqui tá certinha Abrir outra vez Eita... 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 Gente, eu nem sei que dia que é hoje Eu sei que é domingo, acho que é dia 9 Tô por fora de tudo Ai, meu mundo tá parado Vou ficar isso aqui no meu celular Bora, meu beijo Vou me pintar Deixa eu quebrar uns pedacinhos Um tempo inteiro Tudo pesadinho, gente Agora vamos lá com a última camada E chega Assim, né Deixa eu ter que restar Tá tudo grudado E tá quente Combinou com a forma Tudo marrom 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 O churrinho Para ele Querendo ver o que Eu não sei Porque não tem nada No chão Não tô percebendo Pôr aqui no meio Nem no cantinho não, gente Mas tá ótimo É que eu não tenho mais O granulado Para jogar em cima Eu vou ver lá Porque eu lembro que eu comprei Para fazer gelinho Sobrou um pouquinho Trova a minha mão Ó, não tá nem fazendo Bom, pessoal Eu sei que não tem nada a ver Com o cacarça Mas eu achei esse, ó Que eu usei no aniversário De Samuel O outro não sei Mas eu coloquei Aí eu vou usar ele mesmo Essa lâmpada Só para dar um enfeitezinho Prontinho Tá ótimo, gente Se melhorar a estrada Mas dessa vez eu consegui Agora eu vou colocar na geladeira Ó, caiu Lavar aqui Agora eu vou colocar na geladeira E deixar lá Gente, deixa eu fazer Porque eu tô fora do mundo Não, então é em novembro, né? É, hoje é dia Oito É, dia oito Não, gente Vem andando para a segunda já Dia nove É segunda na já, gente Não é domingo, não É porque eu olhei a MyB hoje Então Minha cabeça tá meio parafuso Bom, gente Amanhã eu volto Vou mostrar como é que ficou Tá? Vamos pular na geladeirinha Agora Esperar esfriar E eu vou tomar um banho E dormir Tá? Então Até amanhã Bom, pessoal Vamos ver lá o pavê, né? Porque desde a hora que tá lá Eu ainda não mexi Já anoiteceu Da segunda-feira Tá Uma cheia tão gostosa Então vamos lá ver o pavê Como é que ficou É É Fantasinha Eu saí ontem Purgulosa Peguei aqui o negócio Para colocar Vamos lá Vamos lá Vou ver se dá pra pegar aqui Quem vê se a minha cabeça Tchau 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 Tá, Samal? Hã? Que bolo, menino. Ah, acho que não, Matrizão das primeiras vim. Mentira, você chegou só no primeiro. Esse é o segundo. Esse é o meu. Ah, é. Vou colocar aqui pra você. Tá difícil de tirar o mesmo, tem que tirar aí. Os primeiros, os terceiros, os quartos, os quinta, é sempre difícil. Ah, não dá mesmo a noite. Tô brincando, tia Tere. Só aí. Tão tudo aí? Ah, só tudo aqui. Vermelinho igual a minha. Você pode cortar corvinha na minha. Agora sim, pô. Agora não pode. Agora... Então, só para ver, Devaldo. Tá uma delícia que nem um chocolate. E a vez que eles é de morango? A mãe, isso aqui é de morango ou de chocolate? Hum. Fica aqui, deixa eu gravar, vai. Nossa! Vou botar tudo verde. Eu vou ver. Ai, moleque. E aí, Tim Lopes, tem demais. Bom, a gente vai ficar por aqui agora comendo, né? Porque, olha lá, o meu filho tá... Já tá acabando! Não, não sei. Já acabei. Já são... Quero que são, mas não é um pouco da noite, né? Nem sei. Acho que umas 10 horas da noite já. Ainda tem que tomar um banho. Quer mais Bia? Amanhã tem ela. Ficou bom pra dormir bem na chuva, né? É, mas tá parecendo que tá parando de chave. Ah, não. Tá bom. Bom, espero que venha mais à noite. Tá chovendo, hein? É... Tava entendo pela janela no meu quarto. Bom, gente, é só isso mesmo. Agora a gente vai comer. Acho que tá com a pança cheia que eu comi só um pouquinho de arroz. Com a carne moída, gente. Fazer carne moída que enche. E... Ah, mãe, já que você não quer mais, dá pra mim. Então... Vamos ficar aqui comendo, então. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fala tchau, né, Bethany. Até o próximo ano do canal. É. É o canal que eu vou enfiar dentro da garganta dele. Ele vai fazer o exame de canal. Pode enfiar amanhã.